TV Informativo, aqui o Vale se vê. E daqui a pouco tem Internacional e Veranópolis, o time do técnico Luiz Carlos Vinc, do Grupo dos... Quer uma balinha, Diogo, pode? Olha o barulhinho da balinha que está abrindo aí. Não sei se o pessoal está ouvindo em casa, né? A gente está chegando à janta já, né? A pessoa vai dar aquela beliscada, né? Aquela beliscada às sete da noite. A mãe dizia, não come doce antes da janta, Gui. E é aquelas balinhas lá no restaurante que nós almoçamos. É, né? Sobrou e foi lá. Dezoito. Surrupiou algumas, né? E deu. Bom, voltando ao assunto sério. O time do técnico Luiz Carlos Vinc, no Grupo dos Desesperados, chega ao Beira-Rio precisando vencer, Diogo Gote. Mas quem precisa também é o próprio Inter, Márcio. Precisa se afirmar aí nesse Brasileirão. Ainda que o time do Carlos Vinc não tenha decolado, apesar dos investimentos que o Veranópolis fez, que foram fortes. Dos jogadores veteranos, de nome, vamos dizer assim. Mas realmente não conseguiu aí decolar nesse gauchão. Tem apenas um ponto. Estaria rebaixado se o campeonato terminasse hoje. Só perde. Ganha do Cruzeiro apenas nos critérios. Tem os mesmos um ponto que o time de Porto Alegre. E tem a Marga, essa vice-lanterna aí, o Veranópolis, o Luiz Carlos Vinc, que faturava muitos títulos aqui com o Lange Dense. Foi lá comprou uma proposta financeira muito mais vantajosa, mas não consegue dar liga, vamos dizer assim, no time do Veranópolis. Eu acho que tem muitos nomes e falta conjunto, né? Essa história aqui é de um pássaro na mão e dois voando, né? Pegou os dois voando. Pegou os dois voando, né? Bom, mas a gente ia a Goiaca, pelo menos, né? É, bom, tá valendo. Bom, e a gurizada do Internacional, o que foi que eu falei na chamada aí? Mantidos, mantidos, mantidos os jogadores que entraram. O único que vai continuar aguardando a oportunidade do Banco de Reservas é o Andrivo, que vem entrando muito bem no segundo tempo. O Anderson está firmadíssimo no meio-campo colorado. Eu acho que ganhou aquela briga interna, vamos dizer assim, contra o Alex, porque os dois juntos já provaram que não funciona, mas eu acho que então era uma vaga ou um ou outro, vamos dizer, esse jogador mais calejado desse meio-campo colorado. Então, o Anderson parece ter a opção aí do técnico Argel Fuchs ao lado dos meninos, né? Sacha de um lado, Alisson Farias do outro, com o Aylan jogando à frente. O jogador que vem ter feito muitos gols aí, vai dar trabalho para o Vitinho voltar, né? É, isso aí. Vitinho que deve estar no Banco de Reservas essa noite. Daqui a pouco, 19h30 lá no Beira-Rio. Ele e o Hernando, jogadores que voltam de lesão. O Hernando sofreu uma lesão ainda lá na Florida Cup, na pré-temporada colorada. E o Vitinho teve um problema no primeiro jogo do Inter no Beira-Rio do ano, sentiu problema muscular. E o pessoal, aquele do Dolphin, estão voltando aos treinamentos, apesar de poder voltar a jogar só em abril. Só o Newton, né? O Elton Martins acabou, o préstimo dele terminou no final do ano, ele acabou retornando ao São Paulo, tinha um passe vinculado. E o Newton, assim, pertence ao Internacional, só volta a jogar no dia 9 de abril, está regularizado, né? Mas já voltou a treinar com os companheiros. Tem uma margem que o jogador pode voltar a treinar aí, parece que são dois meses depois da pena. Então, o Inter aguardou passar essa pena, notificou a FIFA, a CBF, do retorno do jogador. E o Newton está liberado para voltar aos trabalhos. Ah, em doping, jogo de semana de luta do nosso digníssimo Aranha. Ah, vai voltar? É verdade, é verdade. O Spider, essa... Spider, mano. Quanto o Bishop, uma luta realmente promete aí grandes emoções, o Anderson Silva retornando ao octógono. É um... a gente sempre espera muito do Anderson Silva, né? Claro, vendo essas derrotas aí, ficaram marcadas, teve aquela vitória agora pela arbitragem e tudo mais, né? Mas não é aquele negócio do nocaute, né? Quando tanto tempo se acostumou aí, o maior lutador da história do UFC está retornando nesse final de semana aí, mais uma luta que promete. A natureza humana é uma coisa aí incrível em não ter explicação. Sabe por quê? A explicação dele do doping, né? Ah, sim. Chegaste a ver? Não, pode contar. Tomou... Que nem o diurético que o Newton tomou. Não, estava entre os amiguinhos lá conversando, é que um pouco um disse assim, ó. Não, toma isso daí que levanta até defunto. Tomou. Está ali. Pim, mano, né? É um armário daqueles, né? Testezinho básico, um potinho, né? Pegou. Foi lá agradado, nega velha. Isso. Vai agradar a esposa, né? Se ferrou. Bom, para aqui, né? Não é aqui, bom. Vamos deixar... O medicamento é complicado. Vai que ele precisa. Deixa assim, coitado. Depois desse jogo do Internacional, em relação ao horário, o nosso compromisso é com o Lajadense. O Lajadense vai enfrentar o vice-líder São José Lajadense quase no grupo dos desesperados também. Precisando mais do que nunca de uma vitória. Precisando voltar a vencer. Tem uma vitória apenas na competição, vitória contra o Aimoré, lá em São Leopoldo, ainda na segunda rodada da competição. Depois lá a gente só conhece derrotas, né? Perdeu muitos jogos em casa. Ainda não pontuou jogando no... Pontuou, desculpa. Fez contra o Brasil de Pelotas. Exatamente. Fez um ponto jogando em casa. Mas, realmente, é uma situação desconfortável, vamos dizer assim, pelo que o planejamento do Lajadense nesse início de Gauchão, que era ele estar brigando pelo título do interior, mais uma vez, de repente uma retomada de Série D do Campeonato Brasileiro. Mas, realmente, com essa campanha pífia, vamos dizer assim, desse time do Rodrigo Carpegiano, o Lajadense vai brigar mesmo, é para não cair. Tem apenas quatro pontos. Aí, na nona colocação, está a um ponto da zona de rebaixamento. Aí, ele está com uma sorte danada. Está a esse ponto que conseguiu com o Brasil. É. Ele está com uma sorte danada, justamente porque... O pessoal de trás tem perdido, né? É. O Brasil de Pelotas, que era um time que era para estar ganhando. O próprio Veranópolis, que era um time que era para estar ganhando. Não, se tu pegar aqui, ó, a gente estava falando da tabela até ontem no programa, o sexto colocado, que é o Ipiranga, tem sete pontos. O quinto, que é o Inter, tem onze. Já abre quatro diferenças. Então, tipo, do Ipiranga para baixo, está todo mundo no bolo quanto rebaixamento. Claro, a gente lembra que classifica oito, né? Para o quadrangular final lá. Mas, do Inter para cima, parece que os times aí estão bem linhavados. O Juventude é o líder com quinze pontos e o Inter é o quinto com onze. Começa a se ensaiar, não sei que o Juventude dê alguma bobeada, um campeão do interior neste ano, né, Diego Bote? Ah, a gente sabe que na reta final ali a do Pagrenal sobressai, né, Márcio? Mas, realmente, a campanha do Juventude hoje, 100%, é de se elogiar. A própria campanha do São José, que já enfrentou a do Pagrenal, lembrando que o Juventude não enfrentou nenhum dos dois ainda. É verdade. E o São José já. Então, vamos dizer, são seis pontos que, se perder, é o natural. Lembrando que o Juventude enfrenta o Inter no domingo, lá em Caxias, jogão. Então, esse jogo vai ser fumaceira. Esse jogo vai ser bom. E o Alfredo Jacone certamente vai estar lotado para receber. A papada vai fazer sua parte, com certeza. É, isso aí. Bom, esse jogo acontece no estádio Beira Rio, aliás... Voltou para o Inter de novo, estamos na Lajadense, rapaz. Estamos na Lajadense. Esse jogo acontece... Eu li a foto do Internacional, ali, quem me engane, ele... Esse jogo acontece aqui no estádio Alvia Azul, Lajadense e São José. Daqui a pouco, 20 horas. Vamos passar os ingressos para o torcedor, então. Na hora do ingresso do torcedor, assim, cadeira, 40 reais. Cadeira é aquela mais do luxo, ali, né? Perto das cabines de rádio. Arquibancada coberta, mais embaixo, 35. Arquibancada geral, lembrando que é do outro lado, 30 reais. O ingresso para o visitante, pessoal que quiser apoiar o São José, é 40 reais. É isso aí. Bom, jogo bot dá uma certa agonia quando você vê, por exemplo, domingo, começa a chegar... Dá um movimento na RS e o movimento é chegada de ônibus, de ônibus, de ônibus. Mas vem cá, de ônibus certo, não é aqui de Lajada, né? O pessoal do Brasil de Pelotas que vinha chegando. É, o pessoal se mobiliza bastante. Então, nós comentamos aquele dia, na sexta-feira da semana passada, que os seguranças do estádio Alvia Azul tinham que estar horas muito antes lá da partida porque o pessoal queria almoçar ao redor do estádio. Churrasquinha e tudo mais. Então, isso aí já obrigou que o pessoal se mobilizasse muito tempo antes da partida começar. É isso aí. São José não traz torcida praticamente, mas ainda assim é importante a tua presença lá no estádio, daqui a pouco, no estádio Alvia Azul. Se faz com essa campanha toda sem torcida, imagina que a gente tivesse torcedor, né? Imagina, né? Dá a pior verdade. Me lembro de São Caetano e Auresterno. É verdade. Dois torcedores. Dois torcedores. Dois torcedores do Ademar, Jair Pisserni, aquele povo todo. Que beleza. Bom, e no horário de boate tem Grêmio e São Paulo de Rio Grande. Aliás, São Paulo de Rio Grande e Grêmio, o jogo é lá no Aldo da Pus, Jogo Boat. Grêmio que vai com o time misto, tem alguns titulares poupados. Cinco no total, jogadores ficarem em Porto Alegre, dos considerados titulares. O técnico, o Roger Machado, aí vai promover mais algumas mudanças. Até para dar ritmo aos jogadores que não vêm atuando. O Boboa deve começar a partida, ainda fala-se no Henrique Almeida, que foi trazido recentemente, mas parece que essa briga ali, ou parece que ter ganho na questão do homem mais adiantado do time do Grêmio, né? Entre os reservas, no caso. Quando o time estudaram, acabou o Luan jogando nessa posição. O Luan hoje que vai jogar um pouco mais atrás, na posição que era de origem dele, né? Ele até começou a atuar e tal, acabou sobressaindo nessa posição. O restante da equipe deve ser praticamente o mesmo. Entre os reservas, quem entra na lateral direita, o Wesley vai jogar. Aí a defesa está formada com o Pedro Jaramel Fred e o Marcelo Hermes, o Marcelo Oliveira, que também ficou em Porto Alegre. O Caio atua no lugar do Maico, também poupado. E o Juliano, então, está fora. Entra o Boboa e aí com esse recuo do Luan. Dá uma olhada aí na arte do pessoal da TV Grêmio, com todos que o Roger Machado vai levar hoje. Vai levar? Não, já levou, né? Já está lá em Rio Grande. Não é louco nem nada. Está na concentração já, né? O pessoal já está na concentração. Isso, já estão prontos para entrar lá no estádio Aldo da Poça. Dá uma olhada aí na equipe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tem feito a sua parte Sempre quando foi exigido Tem feito gols importantes Deu a vitória da última partida contra o Novo Hamburo Jogo enroscado, Marcelo Agoura fazendo defesas importantes E o Bobo entrou na segunda etapa E resolveu para o Grêmio É isso que o centroavante tem que fazer Rafael Moura fez alguns momentos com o Inter Antigamente, agora o Bobo faz com o Grêmio Sempre tem aquele reserva matador Mas que não consegue ganhar uma sequência entre os titulares Em função de preparo físico Muitas vezes em função de dinâmica de jogo Mas quando entra lá com o jogo Já é um mundo assim diferente É uma questão da postura tática Da equipe bem definida Acaba dando certo E o Bobo tem feito a sua parte Muito bem Jogo que acontece às 15h para as 10h da noite É o jogo da televisão Esse jogo do Grêmio Passa o resto da rodada? Bora Daqui a pouco então, 19h30 O Inter recebe o Veranópolis no Beira Rio Mesmo horário para Ipiranga Juventude Esse jogo vale muito Às 20h tem Brasil de Pelotas e Aimoré Novo Hamburgo e Passo Fundo Lajadense-São José E o Glória enfrenta o Cruzeiro E às 21h e 45 minutos O São Paulo enfrenta o Grêmio Na Norte da Pusa Brasil de Pelotas e Aimoré É o jogo que o Lajadense tem que ficar de olho Porque um deles pode ir lá na frente do Lajadense Ainda de resultado Vamos falar da Libertadores Ontem, adversários do Grêmio direto A Edeu fez 2x0 no São Lourenço Resultado que não interessa o Grêmio A Edeu vai vir com pinta aqui Com 3 pontos na bagagem Já para enfrentar o Grêmio na Arena Estava apostando no São Lourenço Estava apostando Estava apostando Mas realmente o São Lourenço não viu a cor da bola E até o pessoal A gente estava ouvindo programas de rádio ontem De Porto Alegre O pessoal apostava que a Edeu fosse o seu Saco de pancadas desse grupo aí Já que o Toluca não foi, né? Então foram prontinho Apostaram na Edeu E a Edeu também venceu o seu jogo Preocupação para o Grêmio, né? Exatamente Porque a Edeu vem para cá Com aquele negócio assim, né? Já que nós conseguimos em Porto Alegre Ponto é a vantagem, né? É louco Até porque eles vão estar jogando Fora da altitude Jogo complicado para o Grêmio É, isso aí Bom, hoje a noite está cheia De programação para você Tem 7h30 Internacional Tem 8h do Lajadense 8h, você sabe? Exato, exato E 15h para as 10h da noite Tem o Grêmio E nós voltamos amanhã Depois da redação informativa Até mais Márcio Souza volta Márcio Souza volta Lá Adelena Bazejo, né? Vamos ver como é que é Porque eu estarei de férias aí 5 dias só 5 dias? Não? Vamos trabalhar, Diogo Para ter férias? Tá bom Férias para Diogo Abraço Até mais TV Informativa Aqui o Vale se vê Tchau 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 Tchau